Música 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 Multa alegria Música 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 Meu cantor João, toda alegria no meu coração Vamos pedir uma coisa ao verão Já subi com você com uma manhã Toda alegria, toda energia Toda corpinha no meu coração Toda alegria, toda energia Toda corpinha no meu coração Eu sou João, toda alegria, toda energia Toda coisinha no meu coração Toda alegria, toda energia Toda corpinha no meu coração Palmas para a alegria e a energia Perdoa Luzar! Aplausos! 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 Aplausos!